Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje gravar uma opção pra vocês de comidinha nesse inverno o friozinho tá chegando e a gente muitas vezes não sabe o que fazer pra jantar, num sábado, num domingo, pra fazer alguma coisa diferente e aí eu resolvi gravar essa receitinha pra vocês, que é uma receita de caldo de mandioquinha eu espero que vocês gostem porque é bem facinho de fazer, só usa óleo liquidificador e uma panela então eu acho que vai ser bem fácil, vocês vão querer fazer aí na casa de vocês e vamos lá, vamos conferir comigo a receitinha E aí Obrigado. 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 Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. O caldo fica, assim, uma delícia. Fica muito bom mesmo. Vale a pena testar em casa e experimentar. Se você não gostar da consistência, achou que ficou um pouquinho grosso, você pode adicionar mais água, que aí ele vai ficar com uma consistência mais leve. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de avaliar e apertar aí a opção curtir pra ajudar na divulgação. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E também me acompanhe lá nas redes sociais. Eu tô muito lá no Facebook e no Instagram, ok? Então é isso. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.